Então aqui eu fiz o olhinho, agora eu vou mostrar pra vocês como faz o outro olhinho. Eu passei um pouquinho de branco dentro do olhinho dele. Vocês pegam o branco, só em cima eu tiro o excesso, vem aqui, ó, no pontinho, puxa o bracinho e fumaça um pouquinho. Pega uma pontinha do branco. Pega o preto. Pra fazer os cílios. Pra fazer os cílios dos nossos orcilhos. Agora vou pintar a coroa dele. Coroa do ursinho com amarelo ouro. Amarelo ouro. Pincel número zero. Vocês carregam o pincel, preenchem toda a coroa. Então, aqui eu preenchi a coroa com amarelo ouro. Agora eu vou vim com o siena natural. Vou fazer alguns ajustes aqui. Só algumas sombras. Olá! Oh, certinho! Eu fui bem! Eu vou pedir a preencheira do pulmete, Música Música Agora eu venho com o branco. Música 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 Então eu já pintei essa parte aqui com azul caribe. Agora eu vou pintar essa outra parte aqui. Música Gente, aqui eu só tô passando um pouco do que eu sei, porque a gente, todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Música Eu tô aqui também pra aprender um pouquinho com cada um de vocês. Música 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 Agora eu vou com esse pincel aqui, número 8, pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso e vou fazer o cabinho. Música 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 O pincel em pé, você consegue traçar esses traços aqui. Música 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 Agora eu preenchi todo, vou fazer uma leve sombrinha nele aqui, só de um lado. Pronto, aqui eu estou terminando, terminei de passar a sombra com azul cobalto, eu usei base de azul caribe e sombreando só um ladinho da folhinha com azul cobalto. Agora aqui com o branco, eu vou vir passar um pouquinho de branco aqui, só um pouquinho. E aí E aí Aqui eu já estou terminando. Pronto, agora eu vou passar o azul caribe no lacinho. Eu vou começar a passar o azul caribe nele todo, vou preencher ele todo com azul caribe. Aqui eu já estou terminando de preencher com azul caribe. Lavo meu pincel. Um azul cobalto. Azul cobalto. Azul cobalto. Eu vou fazer a sombra do lado. Um pontinho de tinta. Do outro lado. Eu vou fazer a sombra. Aqui na parte de baixo também. Puxa. Puxa. Um pouquinho de tinta. Tinta. Puxa. Reforçar aqui mais um pouquinho. Aqui você vai preencher ele todo. Tchau. Tchau, tchau.